Fala rapaz, fazer um café rapaz Que dia que tu começa aqui tu bota faz visita do bicho rapaz A chama é dura o pior que esse mês rapaz Fazer o café rapaz A porta é bem fechadura as portas tem direito rapaz Cê abre sozinha Vai irmão Irmão o que rapaz, bora fazer o café rapaz Eu dormi a noite toda a minha aqui nessa cadeira Dourado na mesa velha Você numa cama dessa boa e ele está cansinho Uma cama é pior que dormir no chão Mas eu estou até dormir dentro do bicho Com a cabeça no vaso sanitário Vai lá na venda comprar café e comer E comprar café e comer rapaz Vai trabalhar, oxe! Que história essa de comprar café e comer Bora simbora Eu não tenho dinheiro não vou comprar café E a banha está aí botando fé em dinheiro meu Vai trabalhar rapaz Cê está com cinco mil aí o bicho Que história essa de cinco mil meu rapaz É meu não é seu não rapaz Bora fazer café Não sei não tem calor não aqui Eu joguei essa uma vez lá no meio da rua E bota o seu pai de trabalhar Não tem dinheiro não Aqui tem negócio que é rapaz Bora! Não! Cê aí rapaz Cê! 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 Cê, Cê! Cê! Cala parte! É um negócio é tudo ceboso! Tá! E eu vou fazer o quê? Eu vou finar a ele matando esse cabo Eu vou embora pra casa e por esse que a rapaz ia doar não! Não tem nada não rapaz Não sabe fazer porra nenhuma É tudo, os negócios é tudo desengostado Amor, vai comprar um com um bezinho? Vai! Cê tá aqui cinco mil reais no bolso Me dê um dinheirinho aqui cheio Me dê um dinheirinho aqui o quê rapaz Tá. Você está doido para arrumar as cadeiradas. As cadeiradas descem nas costas. É para cá, acaba de ver. Agora deu certo. Não sabe fazer merda nenhuma. Ai, eu mesmo. Porque eu dei nada sem eu ter dinheiro. Vem cá, passa fome. Que foi? Vai comprar de troço e molerar dano. Por que o senhor não vai? Eu vou, eu vou. Eu vou. Ajeite tudo aí, viu? Limpa a casa. E daqui a pouco eu cheiro. E ligeiro que eu estou com fome, meu amigo. Rapaz, aquilo é um troço, rapaz. O negócio é tudo desengonçado. Vai botar uma cama para o cabra dormir. É porque a cama é pior que o chão. Aquilo é um dogrudo. Não sabe fazer nada. Não sei como, mano. Já matou um cabra daquele. Porque o cabra é preguiçoso. Eu nunca vi na minha vida, não. Bota essa cadeira aqui. Quando ele chegar eu jogo nos piantê. Porque ele aprende a ser homem. Aprender a trabalhar. Já arruinou a reputação da família apanhando do anão. O que foi isso, Letícia? O que foi isso? Foi um tal de pão francês que veio aqui. O Vicentão derrubou tudo aqui na vila. Tá vendo o que tu fizesse? Eu esqueci. Tá vendo o que tu fizesse? Tu me lembrou de Vicentão. Olha o que aconteceu. Ó, fizeram aqui arrumar tudo a entrada da vila. Tudo isso na base da bala. Agora tu arrumou. Eu tô vendo a arma do ônibus. Só que eu mando aqui. Ei! Não entra esse negócio aqui não. Senão eu prendo ele também. Você não se meta com o seu casnão. Porque senão ele pode prender até você. Tirar você de serviço. Eu quero ter ele tudinho. Vê, Letícia. Pra ver como se pega o pedido daquele. Eu não diga mais nada. Já? Vou tirar. Pronto. Eu já tirei meu bigode. Eu vou botar esse corno na cabeça. Já peguei o cinho. Eu engano aquele bente agora. Agora a gente tem cacete. Vou fechar essa putela aqui. Vai fechar essa putela. Agora a Letícia vai correr na cometa. Então. Oh menino bonito. Tudo bem? Eu vim de onde assim? Eu vim da cidade. Fiquei mamãe. Fiquei mamãe. Fiquei mamãe. Mamãe. Papai. Põe as meninas ali. Rapaz. Que nem mota da bexiga essa rapaz. Cadê o comer acaba de pé. Eu fui comprar o comer rapaz. Mas eu cortei o bicho e ta com fome. Quem comprar, comer. Joga isso no mata rapaz. Não. Bebezinho, deixa eu botar ele aqui. Mas eu vou botar ele aqui. o papá e ele fala já comprou nem um café não comprou nem um café quer mingau quero mingau eu vou lá comprar mingau o que? mingau vou lhe dar no mingau agora eita rapaz rapaz desse jeito eu vim daí toda a vida que foi naquela vila atrás eu vou fazer 5 mil conto daquilo não vai não vi cento nenhum pra isso coitado é só mesmo apanhando além de rapiza não ganha merda nenhuma eu vou ficar rica e daqui a pouco acho que vou lá pegar mais 5 mil conto aquela vila aquela não vai um coitado daquilo faz merda nenhuma rapaz mano eu peguei a mal já é na altura boa do cabo da luna pisa do tamanho bom mas não é daquilo um coitado daquele eu vou rica mesmo né não bebê é até o bebê tá dizendo que é ó papá eu quero mijar mijar o que rapaz aí dormir, mijar pela boca, abre a boca e o misto cai não vai agora arruma bebê não enterre disso quero leite quero o que? mas vai comer cake arruma de cake aí ó eu não sou burro é o que rapaz que tu falasse foi beber esse bebê é meio estranho mas quando vê cê tão chegando alentos Luiz.